Hã? O que você ta fazendo? Você me atropelou ainda... Tem que fazer alguma coisa com esse carrinho aí Fala galerinha do TOYS BR Estamos de volta com LEGOS INCRIVEIS A gente parou nessa parte aqui, né Rodrigo? Ó... Mãe! Mãe! Fica galera! Ó, temos que fazer alguma coisa aqui. ó, ó, ó vou montar meu pai ó lá, consegui ó, vou segurar aqui ó, montar essa peça vai deixando o like eu tenho que fazer uma montagem também isso, monta aí galera, vai deixando o like se inscreve no canal se você tá gostando dessa série que a gente tá fazendo aqui de Lego, os incríveis né Rodrigo? é se você perdeu a parte 1 no link da descrição tem a parte 1 quebrei o negócio aí vamos quebrar tudo aqui agora eu não sei o que tem que fazer vou segurar aqui montar as pecinhas ó, tem que mudar agora pra pra quem, pra quem, pra quem isso é de novo ó, o que você tá fazendo? o que você tá fazendo? ó, você me atropelou ainda ó, você tem que fazer alguma coisa com esse carrinho aí ó, tem mais um carrinho aqui, ó ah, vai ter que tacar lá não, não? ó, ó bom, não sei, né talvez eu esteja sendo esteja gerado ó, onde eu tenho que levar esse carrinho? ó, onde vamos levar esses carrinhos? eita, desculpa Violeta fazia da minha tem que ir aqui, ó ó, pega pegava a gente aqui, ó acho que não ah, boa desculpa mamãe não não é não, galera tem que levar pra outro lugar eita, desculpa não, peraí tem que fazer uma coisinha de uma que eu vejo a minha cabecinha ó, onde vamos levar esses carrinhos? não é só esse não é só esse dá pra sair aqui rapaz, dá pra subir com o teu carro rapaz deixa eu subir aqui eu acho que tem que levar aqui, ó não tem não não eita tô esmagando todo mundo tem que levar aqui, ó não desculpa mãe desculpa irmão e agora tem uma coisa que eu vou fazer levar aqui não como você foi parar aí com esse carrinho? como você chegou aí com esse carrinho, Rodrigo? como você chegou aí com esse carrinho? você subiu pela escada? subi sério? sério é bem difícil, né? porque você tá com o carrinho ó opa papai, você tem que tirar seu carrinho daí pra você fazer o treco que treco? ó você não viu sua cabecinha? vou ver agora vai só matem ó violeta eu acho que tem que colocar no trilho aqui, ó assim matar, ó matar porque a violeta me bateu não tem que tirar seu carrinho aí, ó tá o que, meu filho? ó ué não tá conseguindo virar ai papai você esta me esmagando papai desculpa, desculpa, precisou colocar aqui toma, toma, ela não esta conseguindo opa, que dificil Rodrigo, ai vem, to apertando bola, tem que ser aqui ó, agora quadrado, quadrado, vai, tem mais coisa para fazer ai eu acho viu Rodrigo, acha? é, vem aqui, não, vai descer não, vê o que tem ai, tem algumas máquinas ai ó, tem coisa para fazer ai, aperta a bola ai, fica, aqui ó, aperta a bola e fazendo assim, ai, ai, ta vendo ó, tem coisa para fazer ai ó, ai, quebra, quebra! não ta funcionando, estomos quase sem tempo, queremos que bichos o ar Waters o Criador trabalhe, isso vai sofrer o patroco vixi a máquina lá Rodrigo, deu zebra Valdonho ta vibando olha lá, começa a quebrar, 빼bando ta vibando E agora, o que vamos fazer é, vamos ir para lá, né, tem como, mas eu queimo minha bunda, sai fora, sai, sai fora, sai, sai fora, sai, sai fora, tem coisa para fazer aqui, rola, 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 rola. Aperta, 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 Tem que chegar até uma alavanca Eu não consigo esticar mais Aqui, ó Aê Força Força mulher elástico Aê Agora pai Já que eu tô quase Ó Rodrigo Agora tem uma alavanca aqui, ó Tem que puxar, ó Puxa Tá, é bola? É, é triângulo, aperta o triângulo Tá, peraí Não, eu não quero saber Ai, esses carinha estão atrapalhando aqui Ai, é o pai É o pai Vira o pai, vira o pai Eu não consigo Vai, senhor incrível Vai, senhor incrível Puxa aí, bola Bola, Rodrigo Bola, 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 bola Vai, de novo Bola, 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 bola Fica apertando bola Isso, isso, isso Consegui Consegui Caiu daqui A sua coisa vai explodir Não dá tempo O José ficou aí É, o José pegou o sojo Por que que esse José só cai Pique Cacinha esse José Pai, aconteceu uma outra coisinha hoje Com o garoto E a minha máscara Lembra da máscara? Agora azedou Azedou Conquestando o troféu Em público novamente Missão concluída, Rodrigo Então a gente está ficando por aqui hoje Missão concluída Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo Se gostou deixa o like Se inscreve no canal E a gente volta com a próxima parte Não é? Sim A gente volta com mais partes Olha lá, Rodrigo Aham Olha lá O que tem aquela carne lá? Eu me sinto malhaço Legal A gente agiu errado Super-heróis são ilegais Sendo justo ou não Essa é a lei Não está interessado Em mudar Essa lei? Eu adoro super-heróis Wilson Devor Me chame de Will E essa é a Evelyn É a Evelyn Ele é o Will E aquela é a Evelyn Que ignorância Percepção Se quisermos mudar a percepção das pessoas sobre os super-heróis Olha o Zezé lá atrás O Zezé sempre aprontando, galera Vem aqui, Rodrigo Olha o Rodrigo fugindo de mim Divinam as suas percepções Pode terminar, galera Só precisamos dos melhores super-heróis Precisamos de vocês três Vamos Não, eles vão precisar deles Olha Eles vão precisar deles, olha Olha Eles receberam uma chave Essa? É a chave da cidade, né? Não, é a chave não Ah, não É a chave da casa deles Ah, eles deram uma casa nova lá Legal, galera Então, tchau Tchau Tchau